Música Voltei, voltei aqui ó, tô aqui no celular falando pro Jefferson, Jefferson do Love Pet Vamos sortear um banho aí ó, no Love Pet Aí ele, sério? Isso mesmo, ó, tô ao vivo aqui falando com você Então vamos colocar, tem como colocar já o VT do Love Pet? Vamos colocar? Ah lá ó, Love Pet, uma opção incrível pro seu animalzinho de estimação Quer deixar ele lindo, cheiroso, com o pelinho assim ó, bem sedoso? Tem que ser no Spa Animal, que é o Love Pet Ele fica lá na Durval de Menezes, número 641, é isso, Magrão? Que eu nunca enxergo 641, lá na Nova Marília O telefone dos meninos estão aí, eles vão atender vocês com muito carinho Com muita paixão E assim gente, é onde aqui vocês vão encontrar um local onde tem um ofurô, é isso, Magrão? Um ofurô pro seu animalzinho ficar lá ó, só tranquilo Tranquilo, isso aí lindo Então ó, muito mais que banho e tosa é o Love Pet Que é muito amor, muito carinho pro seu animalzinho de estimação Fora que eles tem uma máscara de ouro lá que é chiquérrima, sabia disso? Nossa, não conhecia Máscara de ouro pro seu animalzinho de estimação, você imagina o pelinho do bichinho, deve sair assim ó Nossa, maravilhoso Uma seda Uma seda E a gente vai sortear no final do programa um banho pro seu animalzinho E ó, é bem legal depois vocês me enviarem a foto e a gente mostrar Semana que vem o pessoal lá do Love Pet vai estar aqui com a gente, já conversamos com eles Eles vão estar aqui mostrando todas as fotos, a gente vai mostrar foto de alguns animais Lindos, todos penteados, né Ju? Perfumados Perfumados Nós vamos mostrar todas as fotos aqui, então ó, espero o pessoal do Love Pet semana que vem Vamos lá Ju? Que delícia, vamos Pra qual etapa a gente foi? Esfriou o nosso brigadeiro Esfriou o nosso brigadeiro, agora nós vamos banhar Ih, eu não peguei aqui, peraí Vamos banhar, o banho era minha responsabilidade, tá gente? Foi O chocolate vai da preferência, né Ju? Da preferência O leite branco, meio amargo, aí vai da preferência de vocês, tá? Ó, tem uma galera já assistindo a gente, vamos ver quem que é? A Elisângela Gasparotto tá ligadinha aqui no sorteio Elisângela, vai ter sorteio sim, compartilha que a gente vai estar mostrando O Eric Cabrini assistindo também, já mandou separar a parte dele A pessoa vem assistir o programa já com a intenção de comer e já pede pra separar, né? Ó, a Yara Fátima, boa noite Yara, seja bem-vinda A Neia dos Santos, a Juju Costa também ligadinha A Elaine Ribeiro, Elaine, deixa eu te contar uma coisa Seu marido está aqui hoje ao vivo assistindo a gente, isso mesmo O maridão tá aqui assistindo a gente A Ângela Marcia lá de promissão Então, Ângela, tô querendo ir pra promissão, viu? Vamos ver se ainda esse ano eu consigo Cássia Regina, ó, Juju, li sua linda, tô te assistindo Aqui, ó, vamos trazer aqui pertinho, ó Ah, beijo, minha cunhada querida Sua cunhada, ela tá te assistindo, ó A Beatriz Leite também já tá querendo fazer O Ivan Cesar, toda semana ligadinho no programa O Ivandro Ferreira lá do Santo Antunieta A Valquíria Brabo também assistindo O Marlon Henrico também ligadinho no programa Sejam bem-vindos Vamos lá, Ju? O mesmo que é delicioso Você faz a... Faça a bolinha Faz a bolinha Depois dessa etapa A gente banha Que a gente tava fazendo aqui agora E a gente pode vir com uma decoração, ó Muito simples Então, peraí Fazemos a bolinha Fazemos a bolinha E aí é só banhar no chocolate Mostra de novo, Ju Que o Magrão acho que não pegou Ou eu tava falando e eu que não vi Ele pegou, mas vamos banhar mais um Banha mais um aqui pra gente ver Acho que eu que tava falando e não vi Aí a gente faz a bolinha Faz a bolinha Tem uma colher aí? Eu tirei daqui a colher Tem uma maior, Pedro? Obrigada No garfo mesmo, né, Ju? Não precisa ter utensílios Se não tiver aquele, não Todo mundo pode fazer Então isso que é legal a gente mostrar, né? Que não tem muita técnica Não tem muita coisa difícil, assim Pra pessoa fazer, né? O papel manteiga é essencial Tem que ter É essencial, tem que ter E ó, a gente pode ver Ó, Dulce, sua esposa já tá aqui Assistindo o programa lá de Bauru, viu? Já, né? Já mandamos um beijo pra ela Põe umas bolinhas Salomão também? Beijo, Salomão Salomão tá lá em... Praia Grande Eu ia falar Santos Praia Grande Beijo, Salomão Ó, precisa vir pra Marília, hein? Pra gente fazer bagunça aqui E aí é só colocar os... Os enfeitinhos E colocar pra gelar Vamos colocar pra gelar? Pode pôr Simples assim Ó, muitos beijos aqui, viu Ju? Ai, que bom A Eliana também ligadinha no programa Bem-vinda, Eliana Que delícia, ó Todo mundo aqui A Mari, Mari Precisamos trazer receita, hein? Vamos trazer umas gordices Assim Não é que vocês receitam fitness, não? Porque nós não é fitness Vamos trazer umas gordices Pra gente fazer aqui, ó Aí eu tô programando uma coisa aí, ó Que você tá dentro, viu? Com a Lari Nossa, eu tô programando gordices, né? Porque o ano que vem Tem muita novidade aqui no programa A Lari tá envolvida Que é a filha da Mari E aí, ó Você tá dentro Que nós estamos pensando aí Numas coisas A Fran também A Fran que tem uma marmitaria incrível Tá fazendo super sucesso aqui em Marília Fran, bem-vinda aqui ao programa Bem-vinda Que delícia Todo mundo aqui assistindo Ju, e esse brigadeiro escuro? Bom, agora nós vamos fazer Um super... Dois chocotones Ai, que chato Ai, que chato Eu trouxe aqui Pra gente fazer Um, dois amores E um brigadeiro branco Com calda de frutas vermelhas Que chato, né? Vai ficar ruim, né? A pessoa aqui nem vai gostar Também acho Não, nem um pouquinho Eles não vão gostar muito, não Também A hora que acabar o programa Será que vai estar todo mundo aqui? Vamos fazer assim? A gente leva embora Não Não é? A gente leva embora Não precisa dar pra eles comerem A gente leva embora tudo É bom Você tem... Vai escolher um Você vai levar o de dois amores Ou de frutas vermelhas? Frutas vermelhas eu levo Ah, então tá bom Aí os dois amores você leva O que que você acha? Combinado Combinado? Combinado Vamos sortear um? Vamos Porque acho que o pessoal lá em casa vai querer Vamos sortear? Vamos sortear Então, ó A gente vai sortear a caixinha de brigadeiro que a Ju trouxe E um chocotone Ele é chocotone mesmo, né Ju? Chocotone esse Vamos pegar aqui Faca Você queria uma faquinha de serrinha, né? Pode ser essa mesmo Dá pra gente Dá? Dá Posso cortar o seu? Eu tiro a tampinha Tira a tampa Ó, a Ju já tinha... Já trouxe preparado, né Ju? O brigadeiro de chocolate Já Tradicional Sim Que é aquele que a gente sempre ensina, né? Leite condensado Creme de leite Chocolate Pedacinho de chocolate Gente, importante lembrar pra não colocar achocolatado Não, cacau Vamos colocar cacau Vamos colocar o chocolate mais nobre pra enriquecer, né Ju? Sim, pra dar outro sabor de preferência Sempre tem o amargo Olha, eu vou falar uma coisa Pra dar um equilíbrio Acho que a minha ficha do Natal não tinha caído ainda Até senti o cheiro desse panetone Desse panetone, né? Hoje também eu entrei num clima assim de Natal Porque a gente entra no mercado Quando a gente sente aquele cheirinho de panetone A gente fala Estamos no Natal E esse tá maravilhoso Olha essa massa Eu tô vendo A gente não pode falar, né? É A marca, mas... Tá incrível Tá incrível mesmo Tá incrível, Ju O cheirinho também está incrível Aí eu tiro o miolinho, ó Ó, Adriana Rodrigues aqui, ó Chagas, tá dizendo que você é a melhor doceira da cidade Também acho Nossa, beijo! Que bom! Deve ser cliente, Ju Sim É a Adri? É Beijo, Adri Quando fala assim a gente já sabe que é cliente, né Ju? Ó, mas antes da Ju começar a rechear esse panetone Vamos colocar as fotos que a gente trouxe dos trabalhos da Ju Pra mostrar um pouquinho do que ela faz nos casamentos, né Ju? Coloca lá pra gente, dá uma olhada Vamos ver? Tem muita coisa legal, né Ju? Muita Muita coisa legal Eu não vou ver Não vamos colocar? Vamos pôr no próximo bloco? Ah lá, Ju, olha lá Esse bolo você faz pro final do ano também, né Ju? Faço, um delicioso prestígio Gente, imagina um bolo desse na sua mesa Nossa, muito bom Vai arrasar Vai Vai, não vai, Ju? Um recheio super cremoso, ele também não é um bolo enjoativo Prestígio é prestígio, né? Ah, não, eu sou apaixonada, né? E aí vem essa avalanche de docinhos de casamento, né Ju? Esse é o cajuzinho, uva Esse de uva é o meu favorito Esse de uva também O mini pão de mel Que hora que delícia também pra ceia Pra ceia é legal Muito bom É bem legal, porque coloca um Papai Noel Coloca, né, uma árvore de Natal Eu acho que fica bem bacana Esse também, olha, esse bolo delicioso pro fim de ano Meu Deus É um mousse branco e um mousse de meio amargo Com essa decoração com morango já fica a cara de Natal, não fica, Ju? Colocar uma calda ali também, hein? Muito bom Já fica, olha lá, os olhos verdes estão famosos Olhos verdes também Esse também é uma ótima pedida pro final do ano Esses são os nossos donuts São caseiros, deliciosos Eu não ia te falar, você tá ficando famosa com esses donuts, né? Até casamento tá pedindo donuts, né, Ju? Super, nossa, já vários casamentos que eu faço Muito bom Esse é um brigadeiro de laranja Brigadeiro gourmet Esse é um brigadeiro? Que delícia É de brigadeiro? É O Pedro é o ajudante oficial, né, Ju? Um copinho de maracujá, esse é o meu ajudante Ajudante oficial Os camafeus que tem hoje aqui Porque eu vou levar todos embora, não vou dar pra ninguém E também, você viu que lindo pra ceia também? O camafeu vermelho, o verde, o colorido lindo As conchinhas famosas ainda são pedidas, Ju? Muito, muito E esse aí, o bombonzão de morango, né? Ele é demais Ele é clássico também, né? É aquele que não pode faltar, né, Ju? Não, não pode Cada mordida é uma surpresa, né? Exatamente Um brigadeiro dourado, agora pro final do ano Pra essas caixinhas, né, Ju? Fica bem lindo Uma cereja mais bem casada também Bem casada, porque tá saindo bastante Eu acho que esse final de semana que você tem encomenda de uma pessoa que eu conheci Me pediu indicação e eu te mandei, não foi? Foi semana passada? Foi semana passada? Eu sabia Foi a Júlia, né? Isso Ela trabalha no posto Ela é uma graça É, e ela falou, ai, Thalita, eu preciso de bem casada Falei, fala com a Ju que ela resolve o seu problema Falei, vai lá e pede desconto também Sim, ela puxou bem casada, os docinhos Claro, indicação Né, eu falei, vai lá e fala que foi a Thalita que indicou e pede desconto Viu, gente, ó, procura a Ju, fala Thalita que indicou, me dá desconto, quer ajudar? Ajudar, né, Ju? Ajudar 10 mil pro casal Com certeza, com certeza E ela é super nova, né? Super, uma graça, um casal lindo Super nova Vamos lá, Ju, como é que a gente recheia esse chocotone? Vamos, deixa eu pegar uma coisa É Uma Tem mais uma por aí Quer uma espatulinha? Foi? Peraí, eu pego uma aqui Aqui tem mais umas aí Vamos indo, então Vai indo Vamos começar com os dois amores, hein? Isso aí Vai, Pedro Vai ajudando a mãe, Pedro Põe brigadeiro aí, Pedro Pode fazer assim, ó Aí, põe Pode Porichar, Pedro Porque aqui a gente gosta de fartura Cheio E eu vou indo pro branco, tá? Com frutas vermelhas A gente vem, ó, com calma Esse frutas vermelhas é uma geleia, Ju? Que você faz, ó? É uma geleia Geleia artesanal Com morango Frambuê Morango Amora Metilo Deixa eu ver aqui, ó Então Tá bom desse agora, Pedro? Qual que eu vou levar embora? Difícil, hein, Thalita? Tá bem difícil Qual que eu vou sortear? Agora espera Agora a gente vem aqui, ó Gente, tô na dúvida A gente coloca um pedacinho de massa Só um pouquinho, né, Ju? Não, só um pedacinho, filho Pra gente rechear agora com o branco A Mércia Sabe a Mércia? A Mércia Servonialista? Isso, a Mércia Abelha Tá aqui, ó Adoro ela mesmo Ela quer entrar no sorteio Encontrei ela Acho que foi ontem, né, Mércia? Encontrei ela ontem Lá no Canabara A gente ainda conversou um pouquinho Mércia, parabéns E o trabalho incrível Que você faz de cerimonialista Ah, mais uma pessoa aqui, ó Mais uma confeiteira da cidade Bem conhecida Sim A querida Aretuza A Rê Um beijo pra Rê também A Rê da querida Aretuza tá me devendo uma vinda pra cá Há muito tempo Cada vez ela arruma uma desculpa, né, dona Aretuza? Tamo te esperando aqui Beijo pra Rê também Muito querida Confeiteira incrível, né? Professora incrível Sim Olha como isso tá ficando Tá linda A Kátia aqui em teto Também ligadinha no programa A Kátia é a bem-vinda do meu programa Sempre tá aqui com a gente Então deixa eu entender, Ju Você vai colocando uma camada Da geleia Uma camada de brigadeiro E vai colocando um pouquinho do panetone Um pouquinho da massa, ó Agora a gente vem aqui com mais Ó, daqui a pouco a gente vai finalizar, Ju Vou chamar o intervalo Tá bom Ó, vamos chamar o intervalinho Daqui a pouquinho a gente volta finalizando E o melhor, degustando Essas delícias da Juliana e Ori A gente já volta Aqui eu já terminei a minha Vamos dividir Tchau Tchau Tchau